Salve quebrada, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, você já viu a agressividade no mic? Quando o MC tá agressivo, a gente fez um vídeo desse e a gente vai fazer a hashtag parte 2 Acompanha aqui com a gente, já deu aquele like aqui Gente que é nervosinho, você viu só? Você tá louco, vamos mandar a nossa lista dos salves aqui Porque a galera gosta muito desse momento Eu acho que não adianta nada você pagar de nervosinho Porque no fundo pode ser que você nem é assim tão cruel Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Roger Gabriel O pessoal tá gostando da nossa lista dos salves Olha só, depois dele o salve vai direto pro Kevin Alves Cê é doido hein mano? Não adianta ficar nervosinho na batalha não, que não é assim que a gente pousa Logo depois aqui do Kevin, o salve é pra Jennifer Souza Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, é nóis que tá, até o próximo vídeo A Rimas já tá pegada O holopote cair no chama mais atenção do que você Se eu começar a cantar fudeu Na moral você não é melhor do que eu Porra na moral, que parou no Liga, fez o otário não Ele é o mais fraco do rio Salve, o Pelezinha que sempre bateu na nave Vou começar a cantar, demorou amigo Vai pro The Voice, batalha de rima é comigo Me proceder, eu ganho no The Voice e depois amasso você Na moral, o moleque é muito fraco Eu vou lá e ganho ainda, fico milionário Um, dois, um, rima É The Voice e eu tô tranquilinho Chamo os jurados, o Carlinhos e o Lulu Santos votou em mim Cê me entendeu, nessa salada eu boto azeite Ganhei dele no freestyle e peguei a Cláudia Alô Carlinhos Ô, ô, aí ó, aí ó, aí ó Alô Carlinhos, sem calor Eu amo a CBM e agora eu Anjaiô 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 Que eu tô na batida, nesses olhos verdes eu encontrei a mulher da minha vida De novo essa fita de casamento, esse cara aqui se perdeu No argumento e essa é uma rima que ele usa uns anos atrás lá no Coliseu Ele me pede casamento, eu não quero ser parte da tua família Mando em cima de mim falando putaria, ô mãe tá preta de Brasília Mando em cima de mim falando putaria, ô mãe tá preta de Brasília Mando em cima de mim o que você quer Mando essa fita de guia, você linda e eu vou ser sua mulher Mas pelo amor de Deus, super hate Tem tantas opções, eu até prefiro shade Mas eu te exposto, não posso deixar hoje, essa batalha já está em branco Deixa eu te explicar, Silvio Na moral, só pra finalizar, se eu não aceitei dois anos atrás, é agora que eu vou aceitar Bacia delas que eu vou aceitar, só pra finalizar, se eu nãoindustriei Vil Axe e Demba vim A baseada, vocês é jovem que eu falo que o bagulho está mal bonito Olha a energia quando tá puxando o grito O bagulho é muito louco, eu vou além Quem puxou o grito foi o Digo Caralho, filho, cê manda bem Agora eu vou matar Igual o Digo na segunda fase E você vai socar Você tem que entender se o oponente não é forte O bagulho é muito sério Eu tô rimando com o Orochi Eu tô com o dedo no gatilho Pra me ganhar, cê já matou Foi o meu filho Eu tô aqui, mano É o Cris e o Július Ou seja, achou que eu tava brincando Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Calma, agora esse cara entende Vem, vem, eu posso Que o filho é o caralho Que esse filho é nosso Primeiramente, vamos Vem, vem Vem, vai, ponto, dedo Vem, meu marido É o que tem Eu tenho, vem, vem Tô de par Eu vou seguindo nesse trilho Caralho, temos um filho bonito Conheço o funk Agora eu tô na trilha Vou escurecer Vou escurecer Vou escurecer Vou escurecer Você pulou a seca E eu continuo fiel Bagulou, você tá brincando de peteca Se você me trair Eu vou te deixar careca Já sei o que eu já devo usar em cima desse fim É que hoje eu tô matando o rei do boom Deve teoria da branca de neve Porque só tem um seu Eu vou se encarar Mas você prefere o que? Acho que essa rima aí causou até um delírio Você prefere ver um branco apoiando a cultura Ou um branco com um fuzil na mão Vendo um preto e dando um tiro Eu não prefiro nada disso Eu faço até diferente Eu faço freestyle agora e trago meu incentivo É que na favela geral tá todo armado Mas eu livro ele de arma e armo ele de livro Por isso que agora eu te risquei do mapa Eu vim botar minha cara tapa De que adianta encher do livro Se você tá me julgando pela capa Eu não julgo pela capa Pois eu não sou salafrário Venho de ninguém tem oportunidade Nem trabalho Por isso que eu quero ser atam latifundiário Eu não te julguei pela capa Te julguei pelo sumário Mas é que o beat é de capoeira Eu faço meu improvisado Tua cara parece eu não sei Igual mais que bimbo mandando cartado Eu nem queria falar nada Mas eu não tenho culpa de ser teu amigo Infelizmente sua cara amassada A cara amassada Mas eu não vejo todo combinando de verde, branco e amarelo E pior o seu dente que foi pra capoeira E tiraram com martelo Tá ligado meu mano Como é que eu te mando agora no repente O barulho que fez quando quebrou seu dente Eu não tenho culpa de ser teu amarelo Mato esse animal Que eu represento a Babilidade Brasileira E você é o exército do Senegal Eu nem queria falar mal Mas o estilo que você veio hoje amigão Não tá nada legal Não tá nada legal meu mano Mas sabe que você é geral pó Eu prefiro muito mais o Senegal Que é porque o presidente de lá é melhor Eu fico pensando que eu não tá ligado Como é que você faça vergonha Não por ser legal Mando Bolsonaro tomar no cu só fumar na maconha E tem desespero Eu vou juntar pra pista Se é um Zé Ruela Por isso que na batalha aqui nós te atropela Respeita o negrote Judas Iscariote O brilho do camarote No farinho da parcela O восп공 mil iacies O ele sou eu pra chegar Mas você não entende Meu nome deixa de brincar Não me faz chegar na hora Só que não entende Eu Sydney eu vou filmar Eu tô lá Muito tempo nessa caminhada E agora eu vou além Fazendo milhões de formas Justa ele fofim precisa bater em ninguém O 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 Ae, 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 ae Vitória do chave gravado O teu verso eu não achei tão legal Cê sempre é budente o dança-o de analogia Ativago com a baiana de pau Ae É o traiba de Líbia, ser como Narcista Ele é Jesus Eu sou João Batista Ele é Jesus Filho do rei dos reis Pra poder tá na feira Eu te batizei João Batista Sem maldade de mano Eu vou te matar na vida A boca e mata a mão E o guardão que morrido Sobrador que desventou São João do Santo Cristo Demorou A região do Santo Cristo Aquela porque é tão branca de macon Você tá entendendo? O índio de tudo não é nada O dia é de tudo A piada Mas o que é que eu não me respondo Que é minha ceguinha 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 Olha as palavras que se me enxergar Rato rastreoso Vígula bem sonhenta Eu vou acabar com a fonte do rádio que já inventa Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê 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 Aê